Então, pessoal, dando continuidade aqui no vídeo, né, a nossa blusinha, então esse lado eu já fiz, né, como eu já mostrei, agora o outro lado, deixa eu clicar aqui de novo, ó, fiz esse lado, né, agora vamos para o outro lado, ó. Agora eu vou juntar essa ponta com essa, ó, coloco um alfinete aqui, eu vou juntando aqui a costura com costura, né, como eu falei, ó, costura com costura, eu vou lá para a outra ponta, olha. Eu vou colocar aqui também o alfinete, para poder passar aquela costurinha, ó, então aqui é a manguinha, né, onde eu estou com o dedo, ó, eu vou costurar aqui, né, ó, daqui, pegando todo esse lado e terminando aqui, tá, para fazer o outro lado. Então, aqui, olha, costurei, né, cadê? Isso aqui. Ó, então nessa voltinha aqui, nessa, que é a cava, eu vou dar um piquezinho aqui, ó. Aqui também, do outro lado. Eu vou virar para o lado direito. E aí, você passa, né, e agora vamos para a bainha, ó. É a blusinha, simplesinha, fiz também de malha, pessoal, com o mesmo molde, ficou bom também. Aí, com malha, não precisa nem fazer a bainha, se não quiser aqui embaixo. Eu fiz sem, assim, sem, com uma, com uma, cortando uma vez só, né, aí não precisa estar colocando essas duas vezes, fazendo esse acabamento aqui por dentro, sabe? Só cortar uma vez, deixa eu pegar, deixa eu ver, peraí. Fiz mais para testar o tamanho, né, pessoal, uma blusa aqui, tá vendo, né, uma blusa, aqui uma estampa, né, aí eu fiz uma vez só, tá vendo? Não tem bainha aqui na manguinha, nem tem embaixo. E aqui, ficou simplesinha, tá, mas pode fazer de malha, sim. Então, aqui, ó, eu vou fazer a bainha, ó, a bainha da parra, né, vou virar aqui, olha, vou fazer uma costura. Ó, vou costurar, vou deixar um espacinho para virar, vou costurar, vou deixar um espacinho para virar para o outro lado, para o lado direito, tá, pessoal? Então, é só fazer isso aqui. Bom, passei uma costurinha, deixei aqui um espacinho para virar, ó, e agora é só virar para o lado direito, tá? Aí você passa e fecha aqui essa abertura com as pontinhas, né, para não ficar aberto, e aí você consegue fazer uma abertura bem direitinho. Vou pegar um palito aqui, ajeitar aqui no canto, vou dar uma passadinha, ó, vou dar uma passadinha e já trago. Então, pessoal, aqui tá a blusinha passadinha, aqui é a abertura que eu falei, que eu vou dar uns pontinhos depois, ó, aqui, tá vendo? Então, a blusinha dele tá pronta, tá? Então, agora vamos para o macacão. Como eu falei, a primeira coisa do macacão é fazer a alcinha, né? Então, eu fiz a alça, coloquei uma linha clara, vocês veem como ficou, ó, uma tirinha comum, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar o macacão, ó, aqui não tem mais direito e avesso, mas eu vou botar, ó, direito para cima, você vai posicionar aqui a fitinha, ó. E a outra também. Não, você coloca assim. Até menos. Você pode medir no pinaquinho, tá, porque aquele que eu fiz ali tá, essa fitinha, esse molde dessa tirinha vai estar sobrando, então, você pode medir. Ó, então, aqui, deixa eu cortar esse pedaço aqui. Ó, então, o que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui de segurança, tá? Depois, eu vou fazer isso aqui, olha. A limpeza, ó, direito com direito, direito com direito, aí eu faço isso aqui, cubro. Ó. Vou cobrir isso aqui. Então, é isso aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Já vou passar uma costurinha, ó, aqui e aqui, tá? Aqui não, aqui por enquanto não, só na cara, só na cara, deixa eu marcar aqui. Ó. Ó, só aqui. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, esse ladinho aqui. Então, ó, isso aqui, ó. Direito com direito, a fitinha já tá aqui nesse. Ó, direito com direito. Então, coloca aqui, põe um alfinete e faz a mesma coisa, costura aqui, ó, a cava. Esse sabonete aqui já tá no fim, vou até jogar fora esse pedaço. Ó, aí você vai aqui assim. Costurar só na marcação que eu fiz, tá? Então, por enquanto é só isso aqui, tá? Costurar aqui, aqui e aqui. Então, pessoal, costurei, né, aqui. E aqui, olha, esqueci de falar, tá? Pra dar uma viradinha, ó. Depois que fizer isso, aquilo que eu falei, vira e passa um zigue-zague, tá? Pra fazer o acabamento aqui, tá? Então, colocou, virou, passa um zigue-zague. Não pode até passar antes de colocar aqui, tá? Então, agora eu vou virar pro lado direito, olha. E vou passar aqui depois. Aqui pode dar uns piques, se quiser, tá, pessoal? Você faz com a linha da cor do tecido, tá, pessoal? Tô fazendo aqui que é pra mostrar melhor, tá? Então, ó, por enquanto é isso aqui, tá vendo? Tá assim, né? Agora, o que você vai fazer? Vai, ó, juntar uma parte com essa aqui, olha. Pela... Pelo acabamento e pela barra, ó. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer uma costura aqui, tá? Então, pessoal, eu costurei, né? Fiz essa costurinha aqui na lateral, só numa lateral, ó, juntando o acabamento e o macacão, né? Ficando assim, olha. Desse jeito aqui, tá vendo? Agora, o que é que eu vou fazer? Antes de fechar, que aqui em cima já tá pronto, né? Eu vou fazer primeiro as bainhas, ó. Vou virar, ó. Vou virar aqui. Eu vou fazer a bainha desse pedaço, desse e desse. E aqui, pessoal, eu esqueci de mostrar, né? De falar, quer dizer, não tinha passado ainda. Depois que eu costurei aqui, eu passei o zigue-zague, tá, pessoal? Eu tinha esquecido de passar o zigue-zague. Tá? Então, se você tiver overlock, você passa um overlock, né? Quem não tem, passa o zigue-zague. Tá? Então, é só isso aqui. Então, agora eu vou fazer a bainha, como eu falei, tá? Vou virar um centímetro e depois um, tá? Então, pessoal, eu costurei, né? Eu uni essa parte com essa. Fiz a bainha aqui e aqui. Agora, eu vou finalizar fechando, olha. Fazendo isso aqui, ó. Fechando. Vou juntando aqui, ó. Perna com perna, né, ó. Primeiro, eu vou fechar as laterais. Pego aqui essa limpeza, né? O acabamento. Vou passando a costura reta, ó. Até a ponta aqui, até a barra. E passo um zigue-zague. Tá com o alfinete. Então, eu vou costurando tudo isso aqui. E depois eu vou costurar entre a perna. Então, eu vou passar uma costura e um zigue-zague logo. Né? Ó. Então, eu vou passar uma costura aqui. E aqui, ó. Fechando a perna, tá, pessoal? Então, pessoal. Então, agora eu vou virar o macacão pro lado direito, né? Ó, fiz o zigue-zague aqui na lateral, né? Ele não tem pernas. E agora eu vou virar pro lado direito. Então, você pode fazer, pessoal, o macacão de jeans, né? Alguns jeans. E fazer essa costura que aparece, né? Que eu tô... Essa costura que aparece, que é a bainha, que é a fitinha, com... Aquela... Aquela linha de pês-ponto, né? Fica muito bonito. Aqui você dá uma passada, né? Então, pessoal, eu passei, né? O macacão. Agora eu vou colocar a blusinha. A blusinha aqui, olha. Você pode colocar uma fitinha pra amarrar. Pode colocar também um botãozinho de pressão, né? Então, eu vou deixar assim, tá, pessoal? Aí eu deixo a escolha pra vocês, tá? Então, eu vou vestir nele. O nosso João, nosso bonequinho João. Muito charmoso. Ó. Então, aqui, tá vendo isso que eu falei, ó? Aqui você pode botar um botãozinho de pressão, tá? E deixar aqui abertinho. Assim. Então, tá aqui a blusinha dele. Achei muito bonitinho. A princípio, pessoal, eu fiz esse bonequinho. Quer dizer, quando eu estava fazendo ainda, né? Eu falei, ah, eu fiz essa boca muito grande. Acho que eu vou tirar essa cabeça. Vou fazer outra, sabe? Mas aí minha filha chegou aqui falando que gostou, né? Eu falei, ah, que lindo. Desengraçadinho. O pessoal vai gostar. Eu falei, ah, então tá. Então, vou deixar essa cabeça. Então, aqui, pessoal, olha. Eu vou vestir, né? O macacão. Aí, depois, acabei achando bonitinho também. Mas, a princípio, achei que vocês não fossem gostar da boca imensa que eu fiz. Então, aqui, né? Assim, ó. Agora, chega aqui, olha. Como eu falei para medir. Ó. Aqui está grande, né? Mas aí você mede. Pode botar um ilhós aqui também, ó. Um ilhós. Acho que fica bem legal também. E eu vou fazer, então, um buraquinho aqui. Mas não é isso para fazer. Você bota um ilhós, tá, pessoal? Faz de conta que aqui tem um ilhós. Eu tenho um negócio de ilhós, sabe? Mas eu sou um pouco atrapalhada com aquilo. Então, aqui eu botei um ilhós da imaginação, né? Ó. Então, é esse imaginário. Pera aí. Pronto, pessoal. Passei aqui o... O... A tirinha, né? E agora, só dou um nozinho. Então, pessoal, aqui, olha. Você pode fazer assim. Vou cortar aqui. Então, acompanha o ilhós. Não o ilhós imaginário. Vou ver onde está o meu... O meu troço de ilhós. Eu vou botar aqui para usar quando precisar. Ó, então... Aqui eu estou com a janela fechada para ela. Por causa do barulho da rua. Mas aqui também fica, às vezes, uma falação. E atrapalha. Ó. Então, aqui eu vou dar um nozinho. Mas é isso, pessoal. Se você está gostando, deixe seu like. Compartilha os vídeos para me ajudar. Se vocês gostam do canal. Ó. Aqui também, pessoal, vai ficar legal um bolsinho. Esqueci de pensar nisso. Né? Então, é isso, pessoal. Olha que gracinha. Então, o óculos, eu já expliquei, né? O molde vai... Cadê? Deixa aqui de baixo. O molde vai assim. Vocês vão recortar. Vão passar para o papel, né? Mais durinho. E vai contornar o óculos todo no... No feltro ou no EVA, né? Isso aqui é EVA, como eu falei. E aí, você corta direitinho. E quando chegar no fundo, você faz uma tesourinha assim, né? Pequena, para poder fazer um buraquinho aqui e cortar em toda a volta. Com muita calma. E aí, faz o óculos do seu bebezinho. Tá? Ó. Pode colocar vermelho, né? Acho que vai ficar bonitinho também vermelho. Ó. A cor da lã, eu já falei, né? Que a cor da lã é amêndoa. A numeração está no vídeo aí, pessoal. Que eu falei, tá? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com quem gosta de fazer artesanato. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Beijo. Ficou com Deus. Com uma graça. Gostei. Com uma graça. Obrigado.